Vamos dar uma olhada aqui nos dados atualizados das últimas 24 horas, daqui a pouquinho, né? Vamos trazer agora, já agora, né? Os dados atualizados e porque os cuidados precisam continuar, mesmo com o início da vacinação. A gente sabe que até que a população toda nossa, ou grande parte da população brasileira esteja vacinada, todos os cuidados precisam continuar acontecendo, porque os casos vão continuar acontecendo também. Vamos atualizar então as últimas 24 horas o boletim da CESAL e quem tem informações com a gente é o repórter William Stavares. William, boa noite. Quantos novos casos de ontem para hoje? Boa noite, William. Boa noite, Edson Moura. Boa noite para quem assiste ao Cidade Alerta Alagoas. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, nas últimas 24 horas foram confirmados 373 novos casos da Covid-19 em Alagoas. Desde o início da pandemia até agora, são 112.097 casos. Estão em isolamento domiciliar 2.597 pessoas. Os casos suspeitos são 7.763. No total, são 2.638 óbitos. Estão recuperados da doença em Alagoas 106.495 pessoas. As últimas 24 horas foram contabilizadas 9 mortes, sendo 4 na capital e 5 no interior do Estado. E 43% dos leitos estão ocupados. Segundo esse mesmo boletim, o boletim divulgado pela CESAL, essas 9 pessoas que morreram vítimas da Covid-19 apresentavam comorbidades. Temos acompanhado de perto essas informações, mesmo com a chegada das vacinas para os grupos prioritários. A população deve continuar seguindo as recomendações sanitárias para, desta forma, evitar a disseminação da Covid-19, Edson. Exatamente, Williams. É um compromisso de todos. A gente tem a esperança da vacina, mas não adianta a gente estar vacinando de pouquinho em pouquinho, porque vai ser assim realmente, até chegar a uma quantidade maior de doses. Não adianta estar enxugando o gelo. Ou seja, enquanto a gente está tendo esse esforço enorme para vacinar, nós, que ainda não fomos vacinados, que vamos entrar na fila, mas ainda estamos lá atrás na fila, não nos cuidarmos também, não tomarmos exatamente os cuidados, utilizando a máscara, o distanciamento e etc. E você falou, mais 9 mortes em 24 horas, desde sexta-feira, todos os dias a gente está tendo esse mesmo número de mortes. Ou seja, estamos ainda em alta. Foram 5 em Maceió ou 4 em Maceió, Williams, nessas últimas 24 horas? Foram 4 em Maceió e 5 no interior do estado, Edson. Conforme você sempre destaca, o número tem crescido aqui em Alagoas e tem se mantido, por assim dizer, constante nesse número de mortes, sempre entre 8 e 9 vítimas e sempre temos pontuado essas informações dentro da programação, Edson.